Teresópolis já teve grandes times de futsal, como por exemplo a equipe campeã estadual no início dos anos 2000. Mas a gente ainda procura o grande jogador desse esporte nascido na nossa terrinha. E pode ser aqui ó, o Luiz Felipe, que começou a jogar futsal aqui na quadra do Pedrão e se sagrou há duas semanas atrás vice-campeão estadual de futsal pelo Clube Regatas Flamengo. Hoje em dia em Teresópolis, muitos garotos vivem o sonho de conseguir um lugar ao sol no futebol. E por isso, as turmas da Escolinha de Futsal da Secretaria de Esportes estão lotadas. Ex-jogador e responsável pelos eventos da Esmel, Zeca Godinho se diz satisfeito com o trabalho realizado na cidade em busca de novos craques. Nosso pensamento como Secretaria de Esportes, Prefeitura Municipal, é estar dando essa oportunidade às crianças de poder praticar o esporte num todo. No caso aqui, a gente está falando um pouco mais do futsal, daqueles atletas que têm as oportunidades através de nossas escolinhas, que a gente trabalha da faixa etária de 5 a 17 anos, deles poderem estarem indo para um clube de renome, como o Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, enfim. Eles estão tendo essa oportunidade de poder mostrar o trabalho que é feito aqui e os esforços com que eles se dedicam ao esporte e poderem realmente concretizar um sonho, que é o sonho de quase toda criança de ser jogador de futebol, de poder estar num clube grande. Enfim, a gente faz esse trabalho com um planejamento bem longo, para que eles possam sair das escolinhas, estarem em nossas equipes e, a partir das equipes, chegarem num clube grande e poder se tornar profissional de futebol, que é isso que é onde a gente quer chegar, que é onde a gente precisa colocar esses garotos. E, através do esporte, também fazer com que eles sejam cidadãos melhores. Tendo dado seus primeiros chutes na bola na quadra do Pedrão, o pequeno Luiz Felipe fala como se sente jogando pelo seu querido Flamengo. Jogar pelo Flamengo, agora toda criança que queria estar lá, foi uma grande especialidade estar lá e foi muito bom lá. Seis meses de experiência e foi isso, foi muito bom lá. E o que você espera agora da sua carreira? O que você espera ser um jogador de futsal? Quem que você se espelha? Eu se espelho pelo Cristiano Ronaldo. Então, o Cristiano Ronaldo, ele sempre se dedicou na vida e então eu quero se dedicar também. Com um trabalho voltado para as crianças e adolescentes, a Secretaria de Esportes se beneficiou recentemente de uma doação de equipamentos para treino vindos da Confederação Brasileira de Futebol e participa também de campeonatos estaduais durante todo o ano. A gente tem um trabalho muito bom com as equipes, a gente treina três vezes por semana com todas as categorias, numa estrutura grandiosa que a gente tem em Teresópolis e a gente espera, com certeza, eu acredito muito nisso, nós vamos ter muitos atletas lá embaixo dando alegria e mais tarde a gente ouvindo falar deles. Com apenas nove anos de idade e sendo considerado uma revelação do futsal teresopolitano, apelidado Tourinho pelos amigos, pela força, Luiz Felipe segue a sua trajetória, de olho nos estudos e nos goleiros adversários para fazer história no futebol. Eu, no futuro, eu quero ser um grande jogador de futebol, que eu possa jogar em grandes times e é isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho